Concedido pela dupla de zaga do Grêmio, veja aí o Nicão! Cruzamento do Richard, o Nicão nem precisou subir, só fez o movimento Tentando buscar o canto de novo E bem no meio dos dois zagueiros do Grêmio E uma jogada muito rápida né, não é aquele cruzamento alto, longo não Esquerda o Abner, ele traz pro meio o Carlos Eduardo, bate, Paulo Vitor Faz a defesa, o chute não saiu muito forte, ficou mais tranquila a ação do goleiro gremista Mas de novo o Furacão com o espaço, vai somando finalizações no jogo Isso é do Lance, pegou no braço esquerdo do Paulo Vitor Mas veja aí, como mais uma vez o Atlético Paranaense entra nesse passe rasante furando a zaga do Grêmio E a gente começa a analisar assim os destaques de cada time E fica muito claro que um time tá tentando e tendo mais oportunidade de atacar do que o outro Porque no time do Grêmio, os destaques são Paulo Vitor e Kahneman Agitando o ataque gremista Tudo começou na recuperação do Kahneman O toque do Everton O Kahneman ajeita E o Diego Souza tenta ali um meio voleio Com a bola pra ele o Isaac Faz o cruzamento no segundo poste Lucas Silva ajeita pro meio Chega o Richard tirando A sobra de bola, a briga ainda por ela Lindo passe na devolução Pepe na linha de fundo, sem muito espaço Jonathan fechou o espaço do Pepe Diogo Barbosa Vitor Ferraz De novo com Diogo Barbosa O Grêmio vai trabalhando essa bola na esquerda Entre as pernas na marcação Pepe Chega a zaga E com Vitor Ferraz Olha o Grêmio chegando Everton de novo Vitor Ferraz tá com espaço A condição é boa do lateral direito do Grêmio Ele faz o cruzamento Bola tocada do Diego Souza mais atrás Aí na recuperação O time do Atlético Paranaense já tenta sair jogando Mas a arbitragem aproveita para encerrar o primeiro tempo Depois disso o Atlético foi melhorando Olha essa bola aí A chegada do Kahneman pra impedir a finalização E eu disse que na minha visão O melhor destaque do Atlético Paranaense é o Jadson Do lado do Grêmio O destaque é o Kahneman Que tá fazendo uma partidaça Ele chega em todas Não perde uma Mesmo com o Atlético Paranaense pressionando Aliás com o Atlético Paranaense pressionando Mais trabalho ele tem E melhor ele tá jogando A partida excelente do Kahneman Pra mim é o melhor do jogo O Jadson melhor do Atlético Paranaense E o Kahneman por enquanto melhor da partida E também com destaque importante pro Paulo Vitor Que a gente viu aí fazendo uma boa defesa Essa foi uma jogada bem trabalhada pelo ataque do Grêmio A jogada típica de pivô ali Fugiu o nome do Diego Souza, gente Do Diego Souza pro Lucas Silva E o Lucas Silva pegou muito mal Chutou pra cima e curioso Logo depois desse lance, Raoni O Renato Gaúcho botou todo mundo do Grêmio no aquecimento Quer dizer, claramente o Renato também não tá Satisfeito com o desempenho da equipe Essa pra mim foi a jogada mais interessante do jogo Um cruzamento muito rápido E a infiltração em velocidade do Nicão No meio da zaga do Grêmio Ele cabeceou forte E o Grêmio acabou tendo muita sorte Dessa bola não entrar Porque ela passou raspando a trava esquerda Do goleiro Paulo Vitor Lance mais perigoso do Atlético Paranaense Lance muito bacana, muito interessante O Atlético foi superior ao Grêmio Se tivesse, como eu disse Que sair um vencedor Desses 45 minutos iniciais Quem merecia estar na frente É a equipe do Atlético Paranaense Que chute do Jean-Pierre O Santos de mão trocada Faz uma defesa espetacular Veja aí Que isso Você me perguntou na volta Para o segundo tempo Se a entrada do Jean-Pierre Traria alguma coisa para o Grêmio Em escanteio Jean-Pierre na bola Vitor Ferraz De cabeça Ela vai para fora Que isso O goleiro do Grêmio Desvio do Paulo Miranda E uma de atacante O zagueirão do Grêmio Mas aí o Paulo Vitor Estava lá ligadaço Veja aí Foi para trás Olha o Paulo Vitor Se estica E põe para fora O Paulo Vitor fez a derrota Opção de passe Leva para a linha de fundo Faz o corte dentro da área Bate para o gol E ela vai para fora Na excelente ação ofensiva Do Ferreirinha Veja aí Chamou para o individual Chamou para o Rabisco A marcação do Abner Pé esquerdo Bate cruzado E ela vai para fora De novo Por outro ângulo Para você curtir O lance do Ferreirinha Na habilidade Olha aí Ficou o Abner Na saudade Ótimo Depois do chute Do Thiurinha Ela sobrou com o Tassiano E aí ele Fuzilou Para o fundo do gol Veja aí Enche o pé O Tassiano A bola morre No fundo da rede Que pancada O Grêmio está na frente Agora Grêmio 1 Tassiano Olha aí Tassiano 1 para o Grêmio 0 para o Atlético Paranaense 1 para o Grêmio 1 para o Grêmio 2 para o Grêmio